O direito de ser tratada pelo nome social e o combate à violência contra as transexuais foram alguns dos temas tratados aqui em Brasília nesta quinta e sexta-feira na Conferência Livre de Mulheres Trans. 30 participantes de todo o país formularam propostas para contribuir com o governo na construção de políticas públicas voltadas a essa população. Essas recomendações vão ser levadas a uma outra conferência, a de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada em março do ano que vem. Até lá, outros grupos também vão contar com conferências setoriais para debater questões específicas, como é o caso das mulheres com deficiência. De Brasília, Sumaya Vilela.